E hoje vamos conferir as notas de atualização de Sangue Seia Awakening. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do NEM e bora lá conferir. Então eu estou aqui com as notas de atualização na tela e vamos lá. Então teremos aí amanhã a invocação do Ulysses e Shura Surprise e também respectivamente Oxeus e Shura Sapuri, tá? Eles não se juntarão na pool de invocações, né? A gente tá ficando mal acostumado, tudo ban, né? Crescentando gente nova aí na pool. Desta vez não teremos eles. Teremos aí também a skin Flip Phantom Blade, que eu acredito que seja a skin do Shura. Uma skin que, cara, eu acho muito estilosa, pra falar a verdade. Então, mesmo que o Shura não seja personagem tão jogado assim, mas, cara, eu gostei demais dessa skin. Então amanhã devemos ter naquela evento, que normalmente é feitinho, né? Pra pegar essa skin. A gente tem direito a uma cartinha e vira, o resto tudo é feitinho. Então, pelo menos amanhã estará aí pra nós enfrentarmos, quando a gente não conseguir pegar a skin, a gente enfrenta a galera que tem, né? Teremos também o aniversário do Tourão, né? Que vai dar umas recompensas de gemas mais baratas, 50 diamantes, teremos pacote de diamante completando aí 100 de pontos de atividade, aquelas coisas assim. Então aqui dá pra gente conseguir uns 200 diamantes, mais ou menos. Mais uma geminha por 50 e é isso. E uma moldura nova, normalmente a gente tá vendo moldura também. Teremos a Inspecção do Santuário, que é o novo PVE do jogo, né? Talvez, eu não sei se eu vou conseguir trazer o vídeo explicando, né? O negócio, porque pode demorar a atualização. Mas se for alguma coisa complicada, eu trago um novo vídeo aí durante o dia também. Sem problemas, eu posto lá no Nem Lives também. Qualquer coisa aí também. Nem Lives ou Nem TV, tanto faz, beleza? Mas é isso, amanhã teremos um novo modo de gameplay. Ó, teremos também o PVP Melee, Rainha da Morte, né? Que já tivemos, inclusive tem um vídeo, eu postei, né? Nesse sábado a minha gameplay, talvez eu poste até uma nova nesse sábado novamente, que eu não fiz todas as minhas lutas, né? Aí eu falo mais sobre isso, mas eu tive 5 vitórias e 3 derrotas no momento. Ó, referente ao novo Cosmo, Nós temos aqui, ó, deixa eu conferir os Cosmos que nós temos aqui no chinês. Eu postei ontem um novo Cosmo que vai vir vermelho, né? Talvez deve chegar a atualização, não. Esse aqui, ó, já chegou, né? Esse aqui é o novo Cosmo, será que é esse? Cosmo vermelho, ele dá ataque cósmico, ataque cósmico e perfuração cósmica. Ele é quase igual ao Cântico, né? Não sei se ele vai ser melhor que o Cântico. Ó, amarelo nós temos aqui. Amarelo nós temos todos, né? Esse aqui nós temos no global, nem lembro se nós temos esse aqui no global. E temos o último aqui também lançado, que é esse daqui. Então temos esses Cosmos aí, pode ser algum deles, tá? Para a gente ficar ligado. Então são esses os Cosmos que poderão chegar. E outra coisa aqui é, Palácio do Zodíaco é aquele que nós temos a missão que ganhamos fragmentos dos Cavaleiros de Ouro. Então são quantas missões? Nove missões extras por dia. A gente ganha fragmentos dos Cavaleiros de Ouro, mais recompensas accionais também. Teremos o recrutamento de camaradas, isso mesmo. Para quem tem aí as duas contas guardadinhas, vai poder aproveitar bastante esse evento que dá muitos recursos aí para nós. Então, olha só, a galera que ainda não faz duas contas, está ficando para trás aí nesse quesito aqui. Que tem muitos jogadores que deixam as duas contas, ó. E está aproveitando o recrutamento de camaradas. E também teremos o Gat de Máquina de Flores. Né? Que é aquele Gat que a gente consegue fortalecer bastante as nossas flores. Você consegue um livro grátis aí por 15 mil diamantes, mais uma chuva de flores também, beleza? Então agora nós vamos para nossas perguntas e nossas respostas. Mas antes não esqueça de deixar aquela moral que sou lá, que é a sugestão. Não é possível compartilhar, vocês estão ligados, né? Então bora lá. Você pode adicionar mais formas de obter Yong Saints. Ah, aqui eu estou falando mais formas de obter Cavaleiros Classe A. Ah, não sei se esse Yong é algum cavaleiro específico, mas nós não temos ainda. Tá fácil de pegar o Rocket Golem e o Flegias, né? Eu até conferi aqui se faz Classe A que nós não temos fácil aqui. Ah, o Zero a gente consegue por evento, Giganto por evento, Araúna por evento. Essa aqui não existe no global. Fique é por evento. Aí nós não temos só o Rocket Golem. Só veio no evento aquele da dimensão e tal. E o Flegias que não veio de forma alguma free to play, né? Então eles estão falando que poderá trocar por eles na primeira Expecção Santa. Ou seja, aqui nesse evento, que será o novo modo de jogo, caso tudo chegue certinho amanhã, que tem esse detalhe, né? Aqui é um anúncio, mas colocar no jogo é outros 500, é outro departamento, tá? Se chegar certinho, eu só falo que poderá pegar esses cavaleiros por recompensa, né? Então vamos conferir se vai chegar tudo certinho amanhã e se vai ter o Flegias também, já que o Rocket Golem tem vários jogadores que já pegaram ele nos dois eventos. Teve lá do... Outra dimensão que eu esqueci qual é o nome, conseguiram ele, né? Outra pergunta aqui é... O Duelos Galácticos Duel Temporada 31 Frames, sei lá... Foi lançado no mês passado, mas os jogadores que reivindicaram a sua recompensa antes da atualização não conseguiram obtê-la. Estará disponível novamente. Isso aqui é a Medalha do Santo? Eu não sei se é a Medalha do Santo. Estará novamente disponível na temporada final de abril. Isso aqui eu não sei se é a Medalha do Santo, né? Que eles falaram que teve aquele bug, se eu não me engano. Estava dando o Aioria e veio o Shun, né? O Aioria de vermelho e veio o Shun de Natal. Eu não sei se vocês estão falando nisso, mas se alguém comprou aí, teve algum bug e não recebeu as recompensas, eles estão informando que estará novamente disponível na temporada final. Sei lá, vai estar disponível novamente. Mas não sei de que forma isso aqui vai ser colocado aí no jogo. Então, galera, essas aí foram as notas de atualização que tivemos aí no jogo. Deixa eu só conferir aqui pra variar. Eu acho que o mangá não vai chegar, não chegou do procedor até hoje. Para o servidor chinês, nós temos planejado pra essa semana, temos a Sasha, né? Que talvez chegue amanhã. O Ayakos, talvez chegue amanhã ou quinta-feira também. Então, assim que chegar, por isso que talvez tenha essa zica aí do novo PVE, eu possa postar no meu canal de lives, por exemplo, ou no canal na ITV também. Vocês ficam ligados, hein? Clique na descrição dos outros canais também. E teremos também, que eu saiba, se eu não me engano, é só isso que nós teremos. O servidor chinês. Beleza? Galera, o que vocês acharam aí da atualização? Tira a sua atualização ou não? E vamos fechar o vídeo agora com a mês 40 de áreas do Global. Aí, entrando aqui no servidor Global, eu vi que o Sukiô de Garuda, na verdade, tá uma tradução em PT-BR, tá? Ou seja, eu acho que nas outras línguas, em inglês, ele tá com outro nome, não tá Garuda. Talvez eu devo estar em inglês, eu acho que Sukiô de Taça mesmo. Possivelmente, poderemos ter uma atualização futura com o nome dele, tá? Pra ser Sukiô de Taça. Pode acontecer isso. Tá? O vídeo, eu pegando o Sukiô, tá lá no NEMLIVES, né? Pra quem não viu, é só conferir o vídeo de ontem mesmo. Aqui é só pra pegar mais uma restituição, que eu já tô na próxima restituição aqui. Pra evitar spoilers do outro vídeo. E vamos ver se vai aparecer aí alguma coisa nova, interessante. Até mesmo já adicionar alguns fragmentos a mais na minha conta. Quando voltar o Sukiô, possivelmente eu vou coletar mais um por fragmento, né? É que eu vou fechar minha amizade aqui. Eu vou pedir doação, talvez. Mas vamos pra terceira aqui. Aí eu vou deixar o meu Sukiô, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Terceira rodada. Sem S, pô, a gente vai fechar sem S. Não, né, joguinho? Não, né, joguinho? Espero que não venha zero na última aí, né? Isso aqui é muito triste. Aí eu peço alguns auxílios da legião pra economizar mais um livrinho no nosso. E veio zero. Zero fragmento e zero S hoje. Parabéns. Então, é isso, tá? Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido. E, claro, pra mais vídeos que vocês estão ligados, vai ter alguns de cá nos cálculos aí na tela. E hoje à noite, possivelmente, teremos aí um vídeo da estátua de mármore, tá? Então, fica ligado. Não esqueça de se inscrever pra quando sair o vídeo da estátua de mármore. Pra vocês verem aí a review dela em ação, né? E gameplay dela também. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho